Fala pessoal, beleza? Aqui em Faleuzeira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e a teoria da Pymon ser uma das três deusas da lua ganhou forças e não é meme não, viu? Essa teoria pode ser real mesmo e é sobre ela que a gente vai conversar aqui hoje naquele esquema que vocês já estão ligados, né? Vou jogar um pouquinho aqui e a gente vai debatendo e tal, vamos fazer vídeo nesse estilo aí. Então, vamos embora, mas obviamente, né? Antes de começar esse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, cara. Pelo amor de Deus, não te custa nada, deixa a bexiga do like, ativa as notificações porque dessa forma você vai estar incentivando o meu trabalho, beleza? Conto com o apoio de você aí. E vamos lá, recentemente a gente descobriu que a Nahida, na teoria, é a Lorde Maior, Rukadevata, porque foi revelado na cutscene do Ato 4 de Sumero que a Rukadevata usou seus poderes para conter a corrupção do abismo em Caeira e depois que ela fez isso, ela perdeu as suas memórias, uma parte da sua inteligência e reduziu o tamanho. E isso é interessante porque algo semelhante também aconteceu com o Machózias. Aquela coisa toda lá do Golba que teve aí na 2.1, que ele era o Machózias e usou seus poderes para meio que purificar as terras de Llewedo, daquela energia maligna dos deuses que perderam Guedes a Contes, né? Aquele negócio que ele era o Machózias, virou o Golba e mesma coisa também, viu? Perdeu memória, inteligência e reduziu o tamanho. Então a gente tem esses dois exemplos aí, duas divindades que sofreram basicamente a mesma consequência após utilizarem os seus poderes ao máximo. E isso me faz pensar uma coisa, será que isso não é algo natural no mundo de Genshin Pachi? Deuses que ultrapassam os seus limites tendem a sofrer essas consequências aí? Eita bixiga, achei um baú aqui. Pera lá, deixa eu ir lá no baú. Será que isso não é algo natural no mundo de Genshin Pachi? Será que a Paimon não passou por essa transformação também? É por isso, povo, que essa teoria ganhou força, por causa justamente do que aconteceu com a Rukadevata. A gente tem dois exemplos, né, que são praticamente o mesmo na teoria, né? Mas pera, você tá dizendo então que a Paimon seria uma deusa aí que ficou pequena? É, tipo isso. Eu lembro que eu até brinquei com isso uma vez, né, eu postei um TikTok, dizendo, ah, galera, e se a deusa desconhecida não fosse, tipo, e se a Paimon não fosse a deusa desconhecida? Sabe? A deusa desconhecida reduzida. Eu até brinquei com isso, né, lá, e eu não sei, pode ser, né? Ai, meu Deus, esses puzzles são mero, Jesus. Aí, ok, sobre as deusas da lua, vocês já estão ligados na história também. Antigamente, em Teivate, haviam as três deusas da lua, Arya, Kano e Sonnete, elas viviam em paz, até que uma calamidade aí começou. O fight, teve o fight aí das três, aí duas das luas morreram e apenas restou uma, né? E aí é que tá, tem gente que acha que essas duas que morreram, na verdade, não morreram e que ela poderia ser, uma dessas duas aí poderia ser a Paimon ou a outra que restou também. E até que faz um pouco de sentido esse negócio da teoria da Paimon, deusa da lua, porque, pensa só, Paimon é o nome que vem do Goetia, né? É o nome de um demônio do Goetia e só quem recebe nomes de demônios do Goetia são deuses. A Paimon tem um símbolo da triquetra na sua roupa, que é um símbolo do neopaganismo que representa as três deusas da lua nessa crença. A Paimon também tem algumas estruturas, como se fosse, ó, essas coisinhas aqui, ó, que vocês estão vendo aí, ó, na bota dela, como se fossem umas estruturas que parecem muito com o que a gente vê em Celeste. Então, esse raciocínio eu acho que não tá tão errado assim dela ser alguma divindade. Aí, qual deusa ela poderia ser? Tem uns que acham que ela poderia ser a deusa desconhecida, tem outros que acham que ela poderia ser a Estarote, e isso considerando que ambas são deusas da lua, né? Eu, particularmente, preferia que ela fosse uma que a gente não conhece, sabe? Eu gosto, eu não tenho nenhum problema, assim, se a Paimon for a Estarote e a deusa do tempo, eu não vejo problema nenhum nisso. Né, a Estarote reduzida aí, eu não vejo problema nenhum nisso. Agora, eu só não quero que ela seja a deusa desconhecida, velho, pelo amor de Deus. Por que, Zer, você não quer? É o maior plot do Genshin, não sei o que. Mano, eu não quero. É assim que faz, velho. É, só não tem um Pyro. Eu não quero porque eu acho que isso é muito clichê, velho. Toma. Hoje em dia eu acho isso muito clichê. Ah, na verdade, a minha... A minha melhor amiga é a minha maior inimiga. Eu não sei, antigamente eu achava até da hora, sabe? Caraca, plot mó da hora. Plot mó da hora, Paimon se é a deusa desconhecida. Mas hoje, mano, acho que é meio sem graça, não? Vocês não acham, não? Deixa aí nos comentários, o que é que vocês acham ainda? Vocês curtem? Eu sei que todo mundo sempre gostou muito dessa teoria, no começo. Hoje em dia eu já não sei, né? Eu não sei como é que tá a cabeça de vocês aí, não. Mas a minha, pelo menos, não quero muito, não, essa teoria, não. Não quero que ela se concretize, não. Então eu gostaria que ela fosse uma outra deusa. E a Paimon também poderia ter, tipo, sei lá... Ela poderia ter sido a deusa que conteve a calamidade, né? Das luas. Não sei. Eu sei que isso não é uma regra. Eu acho que isso não é uma regra. Ah, pro deus ficar pequeno e perder a memória e tal, ele tem que conter, necessariamente, uma força maligna. Acho que isso não é uma regra. Eu acho que essas consequências que os deuses sofrem é porque eles usam muito poder. Deve ser isso. E, galera, se a Paimon sofreu a mesma coisa aí que a Nahida e que o Goba, isso quer dizer que ela não está nos enganando, né? Tem gente ainda hoje que acha, mano. Tem um povo que pensa que um superplot... Eita, poxa, tem que ter dendro aqui, ó. Tem que ter dendro. Tem um povo até hoje que pensa um superplot. Na verdade, a Paimon está nos enganando. Ela é uma deusa maligna. Não sei o quê. Ela é uma deusa do mal que está enganando todo mundo. E eu não acho isso, não. Eu não penso mais que... Eu não duvido mais da Paimon. Aquela cena do Ato 2 de Sumer, mano, ela chorando por causa do viajante. Eu acho que ela realmente gosta do viajante. Que ela não é... Ela não é atriz da Globo, não. E a Roevese está ligada, tá? Nessas teorias aí, porque... Absurdas que vocês... Algumas pessoas, né, criam. Porque o pessoal... Vocês... Qualquer coisinha, o pessoal já começa... Caraca, caraca, é... Vazou, vazou, vazou. Mas não é assim, povo. Tem um diálogo aqui, por exemplo, que o viajante e a Paimon ficam conversando e tal. Ah, a Paimon fala... Eu sou a deusa da proteção. O povo já ficou... Caraca, vazeira. Você viu lá que a Paimon disse que é a deusa da proteção? Então, é real. Ela é uma deusa... Não, povo. E se a Roevese brincando com vocês? Ela está ligada que o povo gosta muito de fazer teoria com a Paimon. Então, fica... Aquele negócio lá do enjôo também. Ah, você está vendo essa sua amiga aí? Ela não é muito confiável. Isso tudo é para... Para atiçar vocês mesmos. Agora, não dá para negar, né? Com certeza, a Paimon tem algum plot aí... Que a gente não conhece. Né? Vai descobrir no futuro. Mas, com certeza, tem. Ela é muito estranha, cara. Em vários sentidos. Ninguém sabe o que ela é. Ninguém... Tipo... Brincam com a raça dela, né? Mas, ninguém sabe o que é. Exatamente. E ela... Assim, é muito estranha. Mas, faz esse negócio do que aconteceu com a Rukadevata aí com... Com machostas. Eu acho que se encaixaria perfeitamente com a ideia da Paimon. Deixa eu pegar esse aqui. Mais um baú para contar. A ver, Maria, muita coisa. Então, povo, é isso. Foi uma discussãozinha, assim, bem rápida, né? Até porque não... Olha, a Paimon... Foi uma discussãozinha bem rápida, só para a gente... Porque eu vi que uns inscritos estavam perguntando isso para mim, né? No privado, direto e... Então, só para mostrar um pouco aqui para vocês a minha ideia e o que eu penso, tá? Foi uma discussão bem rápida. Deixem aí nos comentários o que você acha. Você acha da hora essa ideia da Paimon ser uma deusa da lua mesmo? Você acha que pode ter acontecido isso com a Paimon? Ela ter sido uma deusa que reduziu de tamanho e tal? Deixa aí sua opinião nos comentários, beleza? Então, é isso. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Por favor, não se esquece de esmagar esse like. Se inscrever no canal se você não é inscrito. De ativar as notificações. De compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado por tudo de verdade. É isso e até a próxima.